Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita maravilhosa para você que está querendo desinflamar o corpo, facilitar o emagrecimento e até mesmo melhorar a imunidade. Você vai adorar, porque é uma forma super prática de acrescentar no seu dia a dia ingredientes super benéficos para a nossa alimentação. E fica uma delícia, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição e tal, de boa forma, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, que eu tenho vídeo novo todos os dias, receitas novas todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dê um pulinho lá no Instagram e me segue por lá no vídeo no nome do canal, arroba nutricionista patricionista, nem tem como você se confundir. Vamos começar a nossa receita, lembrando que os ingredientes que eu vou usar aqui, quantidade deles e formação nutricional, que na verdade é praticamente irrelevante, mas vai ficar tudo aqui embaixo na descrição para você. E eu quero só deixar um parênteses antes de começar, apesar dos ingredientes serem super fáceis de encontrar, às vezes você não tem um ou outro aí na sua dispensa, não deixa de fazer por conta disso, se você não tiver um ou outro, é só você omitir que ainda tem muitos ingredientes que, por si só, vão funcionar bem para diminuir a inflamação, para melhorar a imunidade, para ajudar no emagrecimento. Então, o primeiro ingrediente que eu vou acrescentar aqui vai ser a canela. A canela já está moidinha aqui, lembrando que a canela é muito interessante para o nosso organismo, por várias questões separadas, mas que juntas faz super bem para a gente. A canela ajuda a melhorar a resistência à insulina, que ajuda num processo de emagrecimento. A canela vai ajudar também, por ser um potente anti-inflamatório, antioxidante... E a gente já sabe que o organismo mais inflamado tem mais dificuldades para emagrecer e o sistema imunológico mais enfraquecido. Então, tudo que a gente conseguir acrescentar de anti-inflamatórios e antioxidantes no nosso dia a dia, favorece. E a canela tem o cinamaldeído nela, que é uma excelente fonte de anti-inflamatório para a nossa alimentação. E colocando aqui, olha, já vai dissolvendo, já vai dar aquele perfume maravilhoso, que a gente adora também. Então, a gente vai colocando aqui e vai misturando, depois isso vai solubilizar melhor, você já vai entender. Então, vamos colocar aqui a água, que eu estou usando aqui a temperatura ambiente, está bom? Outro ingrediente que eu vou acrescentar aqui agora é o gengibre, esse gengibre que eu estou usando em pó, se você estiver usando o gengibre fresco, você pode ralar um pouquinho dele. O em pó, normalmente, é mais concentrado, então a gente usa menos. E o gengibre tem o gingerol, tem o shawl gals, que são compostos também anti-inflamatórios, ele é um potente anti-inflamatório, todo mundo já sabe dessa capacidade benéfica do gengibre para a nossa alimentação, muito antioxidante também. E o gengibre também é termogênico, como a canela, então eles ajudam a acelerar discretamente o nosso metabolismo. Algumas pessoas ficam preocupadas, já, Patrícia, está botando canela, está botando gengibre, será que eu posso consumir? Minha pressão é alta, eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, se o gengibre e a canela são indicados ou não na pressão alta, se eles alteram a pressão, eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição para você. E aí, se você não sabe, não lembra, tem um novo vídeo aqui, na setinha, clica ali que vai abrir uma aba com várias informações legais para você. Já vou te adiantando que isso é um mito e que esses ingredientes ajudam, inclusive, né, a canela, o gengibre, a regularizar a pressão arterial. Já tem uma playlist aqui com tudo sobre pressão alta, melhor, os piores alimentos que você deve fazer no dia a dia, vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Outro ingrediente que eu vou usar aqui agora também é a cúrcuma. Essa cúrcuma aqui também, da mesma forma, ela é em pó, ela está moída. Se você quiser usar a cúrcuma raiz, pode ser, porque a cúrcuma, na verdade, ela é uma raiz que parece o gengibre, só que ela é alaranjada. Elas são muito parecidas, estão na mesma família, mas tem compostos diferentes. A cúrcuma tem a curcumina, que é um dos antioxidantes anti-inflamatórios mais potentes que existem, inclusive no combate à dor articular, inclusive a melhorar o nosso sistema imunológico. Isso ajuda o emagrecimento também, porque é um potente anti-inflamatório. Então, vou colocar aqui nesse nosso shot também, e dar aquela mexidinha. A gente sabe que a curcumina se favorece muito na sua disponibilidade, biodisponibilidade dela, não é? A capacidade de dissolver e se misturar com a piperina da pimenta-do-reino. Então, por isso, eu vou acrescentar aqui um pouquinho de pimenta-do-reino também. Um pouquinho mesmo, está vendo? É uma pitadinha e não vai ficar muito picante, mas a gente já sabe, em estudos, que pode acrescentar a pimenta-do-reino a qualquer bebida ou preparação que tenha cúrcuma, pode aumentar em até 1.000% a absorção da sua curcumina. Então vale muito a pena acrescentar aí, nesse momento, a piperina, não é? Para ela favorecer, sinergicamente, a absorção da sua curcumina. Vou acrescentar aqui agora também o própolis. Eu sei que muitas pessoas falam, ah, Patrícia, mas própolis, onde eu moro não tem própolis, não consigo comprar... Hoje em dia, na internet é super fácil, não é? A gente comprou praticamente de tudo, online, mas se você não tiver, pode omitir, pois foi aquilo que eu falei no começo, não é? Não é necessariamente imprescindível, mas se você tiver, acrescenta, porque o própolis é muito interessante, um antimicrobiano fantástico, que a gente já sabe, e ele também tem um papel anti-inflamatório já bem expressivo. Estudos científicos já verificaram o grande papel anti-inflamatório dele, que também vai ajudar nesse processo de emagrecimento da mesma forma. Vou botar poucas gotinhas dele aqui, e o própolis, vou botar mais uma, porque a última não caiu, e o própolis é como se fosse uma resina, não é? Então ele acaba mudando a cor e, enfim, não é? Ele dá esse brilho interessante na nossa preparação aqui. Para dar uma adoçadinha, eu vou botar um pouquinho de mel. Esse mel aqui é opcional, mas eu vou colocar aqui para ele já começar a solubilizar. E o último ingrediente que eu vou colocar, lembrando que o mel também, não é, antibacteriano, o mel ajuda a nossa imunidade, e é um tipo de açúcar muito mais saudável do que qualquer outro tipo. Eu tenho um vídeo falando aqui dos diferentes tipos de açúcar, onde eu falo um ranking dos piores para os melhores, e eu não vou dar spoiler de qual é o melhor, mas o mel está lá em cima. E se você quiser saber mais sobre os diferentes tipos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Deixa eu dar uma misturada boa nisso tudo aqui. Já está bem dissolvido aqui o nosso mel, e aí, por último, eu vou acrescentar o limão espremido na hora. O limão é muito rico em vitamina C, então ele tem uma quantidade super grande de anti-inflamatórios... Que é anti-inflamatório, não é? Porque essa vitamina C é antioxidante, que tem um papel anti-inflamatório. Ajuda a melhorar o nosso sistema imunológico. A gente já sabe que as pessoas que consomem limão regularmente têm... Quando eles são infectados por gripe ou resfriado, a duração é menor, então ele ajuda o sistema imunológico a funcionar melhor. E muitas pessoas estão acostumadíssimas a beber água com limão para emagrecer, pelos papéis depurativos e por essa questão da vitamina C do limão também, que ajuda de forma anti-inflamatória no nosso corpo. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre água com limão, de uma forma diferente da gente consumir, não é? Com outros ingredientes super benéficos. Então agora eu vou dar aquela provadinha e vou te falar o sabor que fica. Hum... Estou doida para experimentar aqui com vocês, acho muito legal essa ideia de um shot para a gente incorporar no dia a dia, porque você bebe assim tudo, não necessariamente de uma vez, não é? Mas no máximo em 2 golinhas, e você já consegue acrescentar ingredientes super benéficos para a saúde. Ao passo que se você colocar essa cúrcuma, o gengibre, tipo para um peixe, o gosto fica muito forte. Você até faz isso 1 ou 2 dias, mas ninguém consegue fazer isso todo dia, não é? Ou com uma constância assim de 3 vezes por semana, às vezes você enjoa mesmo. Então, dessa forma, a gente consegue acrescentar essa água com limão, que muitas pessoas já consomem, ingredientes benéficos para melhorar a imunidade, para melhorar a inflamação, favorecer o emagrecimento. Me conta aqui embaixo se você vai fazer exatamente assim, se você, de repente, vai tirar o mel, vai acrescentar alguma outra coisa, vai tirar algum ingrediente. Eu vou adorar ver esse comentário, dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente de tudo bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. Dá uma olhada na minha playlist de emagrecimento. Quase que eu esqueci. Como emagrecer, que tem muitas dicas legais. E uma outra de imunidade, tem outras receitas, coisas muito bacanas. Então dá uma olhada lá, que eu vou deixar aqui embaixo, está bom? Agora eu vou provar. Nem fiz cara feia, porque o limão ficou bem cortado mesmo com o mel, não é? O mel dá uma equilibrada boa. Às vezes ficam uns pozinhos assim, no final, mas aí você vai misturando para tomar o resto, está bom? Faz aí que a saúde te agradece. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.